O Brasil precisa mudar e se livrar dos representantes corruptos, suas péssimas decisões e do sistema que esses corruptos criaram para controlar a gente. Para que isso possa acontecer, existem duas soluções de mecanismos de democracia direta que já deram certo nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, e podem começar a mudar o Brasil para melhor. O objetivo é fazer valer realmente a vontade do povo. Essas duas medidas são O referendo popular de medidas do governo e o recall de mandato. O primeiro mecanismo é o direito de recogar medidas do governo através do referendo popular, sem a interferência do governo. Aí você me pergunta, como? Vamos dizer que o governo passe uma nova lei que cria novos impostos, isso claramente contra o que a gente quer. É feito, então, um abaixo-assinado com o percentual dos eleitores que representa a jurisdição afetada pela lei e é submetido ao presidente da Câmara Legislativa dessa jurisdição. É nesse momento que o legislativo tem a oportunidade de revogar a lei que criou o imposto. Se não revogar a lei, vai ter um referendo popular sobre o tema automaticamente. Olha só como nesse mecanismo o governo não tem como interferir no processo. A gente não quer mais ver político engavetando a vontade popular. O referendo popular se aplica a tudo, desde construção de estradas até aumento de salário de político. Ou seja, o povo é quem manda no seu destino e no recurso dos seus impostos. O segundo mecanismo é o recall de mandato. Essa solução pode tirar um político do poder ou burocrata nomeado. O recall não é a mesma coisa que impeachment. O impeachment é um processo longo de remoção de político e burocrata conduzido pelo legislativo e só pode ser iniciado depois que fica claro que eles cometeram crimes. Por outro lado, o recall funciona mais como um voto de não confiança. Com o recall, o político não precisa ser considerado um criminoso para atender o mandato. Basta que o povo perca a confiança no político ou não acredite mais na competência dele. O tempo para avaliação é muito mais rápido e direto. Todo político eleito está sujeito ao recall da sua eleição. O mecanismo é parecido ao direito de revogar. Uma parcela dos eleitores faz um abaixo-assinado pedindo um recall da eleição de qualquer político burocrata. O político tem a opção de renunciar. Se ele não renunciar, ele vai passar novamente por uma nova eleição do seu cargo automaticamente. Foi assim, por exemplo, que o ator Arnold Schwarzenegger se tornou governador da Califórnia, sabia? Os californianos resolveram fazer o recall da eleição do governador Davis simplesmente porque não confiavam mais nele. Na Suíça, por exemplo, são 3 a 5 referendos por mês. Todos os países desenvolvidos têm mecanismos como esses, ou seja, funciona. O Brasil é um país grande e tem mais de 70 mil cargos eleitos. Assim fica difícil fiscalizar pessoas mal intencionadas. O povo brasileiro precisa de mecanismos para fazer esses controles por si mesmo. São esses mecanismos que vão mudar o Brasil, assim como mudou os Estados Unidos e alguns países da Europa. Exercendo o poder popular, o sistema ganha legitimidade. E só com legitimidade a gente vai reconquistar a nossa pátria. Assim, tentando comibilidade. Tchau! E aí Obrigado.